Maravilhoso, tirou as férias, mas me deu as fãs para continuar a rejeição do meu santo. Canal Superior Eleitoral caçou o mandato do prefeito de Itapemirim, Tiago Peçanha e do vice-prefeito. Com isso, a cidade vai ter agora uma nova eleição. Vamos saber, então, mais detalhes dessa história ao vivo com o Caio Dias para saber quando que eles deixam o cargo. Ei, Caio, boa noite para você. Ei, Mayara, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o nosso S2. Olha só, o prefeito Tiago Peçanha do Republicanos e o vice, Nilton Santos, do mesmo partido, vão deixar os cargos depois que o Tribunal Superior Eleitoral notificar o Tribunal Regional Eleitoral sobre essa decisão judicial. Aí o TRE, por sua vez, vai comunicar o presidente da Câmara de Vereadores de Itapemirim, José de Oliveira Lima, do PDT, a assumir interinamente o cargo de prefeito da cidade até que uma nova eleição aconteça no município. Essas informações são da assessoria do TRE. Todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram a favor da cassação do prefeito e do vice. Os prefeitos, perdão, os ministros entenderam que houve crime de abuso de poder político. Ainda de acordo com essa decisão judicial, essa condenação se refere ao número de nomeações que aconteceram no ano de 2020, um ano eleitoral, houve um aumento de 60% no número de cargos comissionados e 510% no número de estagiários. O relator do processo no TSE disse que essas nomeações aconteceram com o intuito de angariar apoio político. Lembrando que em fevereiro do ano passado, o prefeito e o vice já haviam sido condenados em primeira instância na Justiça Federal, eles recorreram e aí em junho do mesmo ano o TRE manteve essa condenação. E aí por isso o caso foi parar no TSE e como eu disse agora não cabe mais recurso a essa decisão, então o presidente da Câmara assume interinamente até ter uma nova eleição no município de Itapemirim. Em nota, a Secretaria de Governo disse que o prefeito Tiago Pessanha não vai se manifestar sobre a decisão do TSE e disse ainda que o prefeito vai aguardar aí ser oficializado dessa notificação. Maiara. Ok, Caio. Obrigada a todas as atualizações. Boa noite pra você, viu? Boa noite pra você, viu?